Quase um ano depois de o estilista Ronaldo Fraga abrir as portas do seu novo endereço em Belo Horizonte, o grande hotel Ronaldo Fraga, ele inaugura agora um novo espaço, o Pergolado do Casarão. O pergolado é um espaço de convivência, é um espaço que as pessoas possam, a casa é muito procurada para festas, para até 60 pessoas. Então é um espaço que as pessoas podem fazer festas durante o dia ou a noite, mas é um espaço de convivência. A pessoa está na cidade, ela quer um lugar tranquilo para fazer uma reunião, para tomar um café. O estilista, juntamente com os parceiros Robson Emerick e Patrícia Martins, entregam ao público um local criativo e diferenciado dentro do grande hotel Ronaldo Fraga, que fica localizado na rua Ceará, número 1205, no bairro Funcionários. Essa casa é fantástica, essa arquitetura da década de 20, que fez proporcionar, desenvolver esse desenho aqui desse pergolado, onde a gente brincou um pouco com a forma, com as curvas, trazendo essa proposta, trazendo uma comunicação, uma harmonia com a casa já existente. Então eu tive que pensar numa coisa que proporcionasse todo esse visual e somasse com essa arquitetura da década de 20. E o Robson é um parceiro de trabalho também, a gente já fez vários projetos juntos, então ele veio com essa proposta bem desafiadora, porque ele pôs as linhas em curvas, o piso é todo de madeira sustentável, retalhos, trazendo vários cortes que remetem ao piso do grande hotel. Então foi um trabalho artesanal, bem cuidadoso, com todo um conceito, não foi só montar mais um piso de deck, um pergolado, tem todo um conceito para seguir, se respeitar. Quem apresentou a dupla ao Ronaldo foi a designer Débora do Espírito Santo. Em março desse ano eu tive a oportunidade, o grande hotel Ronaldo Fraga, juntamente com o Ronaldo Fraga, que é o estilista, talentoso, generoso, abriu as portas aqui do grande hotel para a minha coleção pet, coleção pet da Ecomobili Tobias e o tal. E através desse momento eu coloquei em contato com a Patrícia e com o Robson, que aceitaram o desafio de fazer o pergolado aqui do segundo piso. O novo espaço combina bastante com a ideia do hotel, já que não é um hotel como imaginamos. Vem de um universo lúdico do estilista, onde os hóspedes são, na verdade, roupas e ideias. Um desejo antigo. Eu sempre estou pensando, repensando a forma de se pensar, criar, mas principalmente até de vender moda. Eu não acredito mais nos formatos tradicionais. Eu falo, gente, se nem eu saio de casa para ir a um shopping, comprar roupa, por que eu vou querer que um cliente vá? E eu acho que hoje muito mais, porque nós não precisamos mais de roupa, nós não precisamos de sapato, nós não precisamos de nada do que está vendendo por aí. Mas a gente quer e procuramos experiências. Então a ideia de um casarão que fosse tombado, que tivesse perfume de história, de memória, em Belo Horizonte, na região em que ele está, ele traz algo muito mais do que uma loja de roupas. A loja está localizada num casarão de 600 metros quadrados, construído na década de 1920. Tombado pelo patrimônio histórico, o espaço passou por um longo processo de restauro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.